Música Mas quem é que tá fazendo trepada em cima já, Renan? Mas homem, tô conferindo se não tem nenhuma fresta que homem pra nossas ovelhas não escapar, Renan Uh, mas aí sim, então bora que bora, hein? Piazada, temos de volta pra mais um episódio aí Dos guris da pecuária, cê tá doido, Renan? Bora que bora, hein? Bora, Renan, bora sentar ali o galeta aqui, Renan E hoje, hoje vamos lá buscar nossas ovelhas, a gente já tem três ovelhas aqui na fazenda Piazada, mas a gente quer aumentar, né? Pra produzir mais e também a gente tem um lucro aí E tudo mais, Renan, então nós vamos ir cortando as capoeiras por aqui, que é o lugar mais perto É logo ali embaixo a comerciante, né, Renan? Mas um dia nós vamos fazer uma estradinha aqui desse sentido Ah não, temos que ver aí com o prefeito e emprestar a patrola pra ti, Renan, pra tu abrir a estrada aqui, Renan Mas por enquanto... Exatamente, Renan E vamos fazer uma estradinha aqui, ó, pelo ladinho aqui, ó, passa aqui no meio dessas duas árvores E ó, fechou ele o pastel, Guzana Fica 100%, né, Renan? Isso aí, bora acelerar o TLzão aqui, Renan Não, acelerar não vai, Renan, ele vem aqui, Renan, ele é uma parta Pois é, quem assistiu o Timelapse no episódio passado, viu que o Renan ficou pra trás um bom tempo lá Até que eu esperei, Renan Mas bora que bora, hein? A gurizada que tá gostando da série, tá curtindo bastante os meninos da pecuária, os guris da pecuária agora E já deixa aquele likezão, hein, Piazada Que a gente precisa muito do apoio de vocês, né, Renan? Exatamente, gurizada Além de deixar o likezão, vai aparecer a opção pra você raipar o vídeo Então já aperta aí pra raipar o vídeo, hein, moça, né? Isso aí, vamos raipando esse vídeo Porque esse episódio que tá muito top aí Vamos buscar hoje as ovelhas É logo ali embaixo já, né, Renan Mas aí a gente vai... É legal, rapaz, mas vamos fazer direitinho É, vamos fazer bonitinho A gente pegou duas carretinhas, né, meu? Vai dez ovelhas cada uma, né? Essa carreta... Não, eu acho que é um pouco menos até Essa carreta aqui, ó, que eu tô A parte de baixo já era a nossa, né? Só essa parte de cima que a gente arrendou, gurizada Aqui são duas partes aí da carreta aí Então a gente arrendou aí pra poder utilizar hoje, hein? Eu esqueci de desligar o pisco ali, né? Porque já tá ligado pra entrar aqui, ó Ó o Fucas, o cara batia no Fucas Tudo calculado Ó, isso aí não é o Fusca, né? A condução isso aqui, ó, é relíquia, né? Fusca, né? Esse é bruto demais, né, Jair? Você tá doido, né? Pois é, ó, mas e o tamanho dessa vaca aqui, ó, men? Ah, pô... Não, tá louca, men? Será que eles têm uma dessas pra vender, men? Nossa, essa ideia dá uns... Dois mil quilos de carne, men? Meu Deus, oi, já imaginou que eu tô com um litro de leite uma vaca dessa, men? Não, tá maluca, men? Pelo menos uns 100 litros por dia, men? Né? Vamos comprar uma dessa aí Vamos financiar Aí, ó, já vou encostar aqui, né? Pra carregar as ovelhinhas aí, meu amor Vou ver aqui, mas eu acho que é 8, não tenho certeza E ela abre a tampa isso aqui? Como é que funciona? Ah, deixa eu ver... Acho que... Ah, não, ela sabe só aqui do lado aqui, né? Bah, que pena, men? Nossa, ia ser bem top, hein? As que a gente tem, gurizada, são... Branca, branca, com... Branca e... Branca e... É, exato Caraca, com a cara preta aqui, ó Ah, eu vou carregar, é o 8 que dá pra carregar aqui Então, gurizada, carregamos aqui 8 É... 1.608, ovelha É o preço, assim, meio sargado, mas é... Elas vão se pagar, né? Com o tempo, né, Riano? Sim, com certeza, com a venda da lã aí, vai ser bem top, hein? Deixa eu ver se dá pra carregar aqui Não tá conseguindo? Tu comprou elas grandes... Eu peguei as maiores já, as que vão tá produzindo lã já As de 8 mesmo, né? Deu certo, hein? Tudo bem... Preta com cara branca, né? É Aí, ó Aí, ó Ah, mas as tuas serão mais caras que as minhas Pois é Agora eu tô achando que eu peguei errado Mas eu... Ué Não, mas tá certo Poxa Ah, então... Tá, né? Tá Beleza É que a inflação, né? Entende? Aumentou o preço Nossa senhora Nossa senhora Bota inflacionar nisso, aí Meu chapéu Ah, vamos lá, gurizada 300% Vamos É, porque eu paguei 1.600 Tu deu... Deu quase 4 mil ali, as ovelhas Pois é, a minha E eu peguei 8 ovelhas, meu amigo Não foi mais do que isso, meu Tá, meu Deus Eu vou ter um trânsito bem aqui Passar toda essa galera aqui Ô, louco, meu amigo Ô, o camarão é tão do cara, né? Ó, top demais, meu amigo Cê tá doido, meu amigo Vambora, fazenda Eu tô louco pra essas ovelhas Começar a produzir E hoje, além de trazer as ovelhas aqui, gurizada A gente quer começar a lidar nos plantinhos, né, Rian? Exatamente Hoje vamos iniciar o nosso plantiozão da nossa soja, né, meu Primeiro plantio de soja, hein? Vamos plantar a sojinha e pesada pra levantar a grana A gente tá em dezembro e a soja paga bem lá em julho, se eu não me engano Então, a gente vai plantar agora porque daí vai dar mais ou menos julho ali, gurizada Daí o preço já vai tá bom pra vender Daí a gente já vai conseguir os lucros aí na fazenda, né, Rian? Verdade, isso aí já vai ajudar a fazenda a reerguir um pouco mais o nosso saldo ali, né? A gente já pagou o banco também do dinheirinho que a gente já pegou esses dias Agora só o que vem é pra nossa bolsa, né? Só sucesso, amigo Se a gente não for gastar em mais nada, né? E o nosso cavalo também já vai aumentar o preço dele lá, depois a gente pode vender Pô, falando em cavalo, Amitú, você lembra que a gente já pediu pra gurizada ali o nome do cavalo, Amitú? Ah, que verdade, bastante gente comentou o nome do cavalo aí E a gente botou o nomezinho do cavalo Depois, depois vamos mostrar pra gurizada, né, Amitú? Vamos ali levar as ovelhas, daqui a pouco a gente já mostra lá pra gurizada o nome escolhido pro cavalo É, ó, o cocotó O nosso cocotó Hum, eu tinha que ter entrado na outra árvore aqui pra me apertar Ai, ai, ó Não batendo a carretinha, as ovelhas chegando tudo viva, tá bom, pesada É E o TLzão vai dar conta? Rapaz, ai, sei não, hein E, lasqueiro TL Ele é bruto, assim, tipo, é um trator bom aí Mas ele é um pouquinho mais fraco que o Márcio, né? Então, não dá diferença, querendo ou não É, e querendo ou não, ele vai ter que pelhar agora, porque a gente pegou a plantadeirinha de 9 linha pra ele Será que vai dar conta de puxar? Ai, 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 tomara que sim Vamos ver, a gente arrendou aí a plantadeira Então, gurizada, tá até aqui, ó, no barracão E, ó, plantadeirinha da Plant Center aí A gente vai tá usando aí ela pra ajudar no plantio, né? Porque só uma ia demorar demais E aí, ó, já vende mais o serviço Pra arrendar também, daí futuramente a gente compra uma também pra não ficar arrendando toda hora Mas agora, por enquanto, é essa aí A rendada dá certo É, porque ela era vinte e poucos mil E nós não ia ter esse dinheiro Porque agora é, ó, nós estamos com Dezessete mil praticamente ali Sim Só que, como a gente comprou as ovelhas, então não ia dar lixiga aí, gurizada Pior que a verdade Mas já estamos chegando Fazer que nem eu ria, agora vou contar Nós tava, terminamos de cortar De gravar o episódio aquele dia Que nós tava cortando o capim, né? Daí nós tava terminando de recolher e tudo mais E daí eu tava cortando lá E eu ria, tava trazendo aqui E eu ria indo bem Quando eu vi, tava ele lá embaixo no asfalto já Apesar dele que foi indo Passou pelas ovelhas Deixa eu abrir o portão aqui Não, eu passei, olhei pras ovelhas assim Aí tá, continuei adendo, né? Nem lembrei que tinha que levar comida pras ovelhas Passei reto Aí quando eu cheguei no asfalto Eu, ué, como assim, mano? Não era aqui Acontece, né? Não tem jeito Encostar aqui de rec, ó Deixa eu descarregar as ovelhichas aí Ó, pesada Mais oito ovelhas aí Pois é, mas ó, as ovelhas Bom, é que eu vou conseguir ver agora Dentro do silo ali, né? Aí, ó Tá descarregadas as ovelhas, a veia As ovelhas? Fazer, vamos Fazer um Pernil de uma ovelha aí, né? Um churash Então pegou Ah, não, aqui é a sombra aqui Pareciam ser diferentes as ovelhas Pode descarregar elas Pra mim não apareceu pra descarregar aqui Deixa eu ver Ué, mais pra trás, eu acho Será que talvez vai despolado, né? Eu acho É que tá muito pra lá Tem que tá mais no meio Aí, se eu sair Senão vou tomar, ó Uma carretada na cabeça Tem Mas ó, aqui, ó Piazada Então, essas ovelhas aqui Elas já tão na Ah Não Eu peguei as erradas, meu Mas Tu pegou as melhores? É, eu peguei as menores Burbaridade É, vamos ter que esperar elas crescerem agora Agora tem o que fazer É, não, agora foi Mas tá bom, já vai ter Vão ter 12 aí Que vão 11 Que vão estar produzindo aí Então, tá bom Deu certo pra descarregar? Deu Mas é que na verdade Só porque não tá descarregando Claro, tava selecionado Lá o trem da frente Ai, ai, ai Ai, não Mas agora Parece que ela cheia das ovelhas Tem um montezão de capinha Que a gente deixou cortada aqui Depois a gente tem que pegar uma concha Pra ir tratando Mas aqui no coxa Ele tá cheio Esse aqui, ó Já tá dando água sozinha ali Pra É, bom demais Pra as ovelhas Que isso que tá na metade Rapaz, esse cavalo aí Tá mais duro de ruim É, não Mas agora ele Alinhou, ó Tá mais Exatamente Ele tá bravo aqui Vou ter saído aqui Vai me dar um coiso Quando eu ver Tô cheio Vamos lá Que agora é a hora De nós Pode falar E o nome do cavalo Não vamos anunciar Ah é, nós iam mostrar O nome do cavalo O nome do cavalo E gurizada Então a gente Leu os comentários De vocês Que vocês comentaram E a gente Deu umas analisadas E a gente escolheu O nome do cavalo Trovão Trovão O nome do cavalo Pense comigo Agora nós temos que comprar Outro cavalo Pra ser a chuva O trovão e a chuva Não faz sentido Acho que não faz sentido Os raios Tem que ser o trovão E o raio Ah verdade Verdade O trovão e o raio A ideia é comprar Mais cavalo Também A gente quer ver Como esse vai produzir Gurizada Em questão Tipo Quanto tempo Que ele vai demorar Ali pra Começar A pagar Mas tu tá onde? Eu tô tentando Com o hotel Eu vi Mas eu não vinha Não vinha Olhando pra daí Não vinha Não vinha Mas tá onde? E tipo A questão do cavalo A gente vai Meio que Domando ele Aos pouquinho Então ele vai aumentando O preço Gratativamente Exatamente Mas futuramente Ele já vai estar Valendo bem mais Agora ele tá valendo Seus 273 reais Não tá lá Aquelas coisas Mas aí A saúde dele também Tá baixa E tem que passar o tempo Pra começar Eu vou deixar o tempo Passando aqui Três vezes Pode ser Um pouco melhor Por causa Que ele não Do episódio De ontem A gente não avançou Nem um dia Então por isso Que ele não Não aumentou A saúde Só deu o tempo Ali que a gente Tava levando as palhas Do episódio passado Pro de hoje Exatamente Tu deixa lá Que a gente Ah vai deixar aqui Ah deixa aí Depois a gente Essa aí A tua tem que desalugar Daí É essa sim Depois a gente Devolve ela aí Ela tá alugada E gurizada A gente alugou Então Eu já vou engatar Aqui a Vencei tudo aí Essa aqui Não perde nenhum Plantio Que ela vence Todos eles Exatamente Agora a minha É plantio certa Porque nem Plant center Tu vai Abastecer a tua Eu tô com um pouco De semente Aqui Já que completei Ou vamos Eu vou deixar Aqui Vou deixar aqui A vence tudo E eu vou trazer A plant center Aqui mais perto Daí Pode ser Quando tu vai Abastecendo ela ali Já facilita aí O nosso serviço Precisamos mais Um trator urgente Pra fazenda Empesada Agora aí Aumentar a grana E vamos tentar Pegar mais um trator Aí Pra Pra ajudar Até tinha uma promoção Deixa eu ver se ele ainda Tá Não Não tá Era Aquele Aquele outro dia Que tava Era A tua plantadeira Tinha Adubo Mas é Como esperar Tudo aí Tinha Ela tava Com 60% Quase Querendo Olha Uma dupla Quase Não vai Na soja Então Tipo Nem Tem 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 Esse detalhezinho Ainda Também Se estressar Muito A questão Da dupla A gente Até encomendou Mais uns Beg De semente Por isso Que a gente Diminuiu Um pouco Mais O valor Da fazenda Também De dinheiro Foi Foi Pegado Mas Deixei Uma linha Estoque Ali Pesado Que a gente Não sabe Quanto Que vai No soja Vamos ver Bem certinho Agora Que a gente Vai Começar O Prant Então Pesado Só Uma Dúvida Será Que eu Coloco O Adupo Acho Que Tem Vom Coloca Um Pouco Ali Só Para Garantir Eu Estou Com 60% Que eu Acho Que Vou Indo Já Tento Abastecer Ali Já Começamos Ali Vamos Fazer O Plantio Do Soja Então Pesado Que Eu Expliquei Antes Porque De Até Julho Que É O Mês Que Mais Paga Ele Já Vai Tá Pronto Para A Gente Colher Hoje Já Vai Ter Colhido E Vamos Conseguir Vender Ele Num Preço Bacana E Que Vai Render Uma Grana Para Nós Exatamente Já Vai Dar Pegar E Direto E Fazer A Venda Exatamente Não Vai Precisar A Gente Tinha Armazenar E Querendo Não A Gente Nem Tinha Armazenar Então É Algo Exatamente Já É Um Custamento Eu Vendo Aqui Pois É E Vamos Lá Engurezada O que Que Foi Só Pensando Aqui Outra Coisa Que A gente Tem Que Tá Dando Uma Analisada Para Comprar Para Nossa Fazenda É O Um Tank De Diesel Eu Não Vi Pelo Menos Não Sei Se Tu Chegou A Ver Tank De Diesel Na Fazenda Pois É Depois Vamos Dar Uma Olhada Bem Olhada Se Não tiver Também Vamos Ter Que Investir Num Tanquinho Para Deixar No É Não É Complicado Mesmo Olhei Também Temos Que Lembrar Minha Gurizada Que Está Chegando No Canal Ainda Não É Escrita Bora Se Inscrever A Peazada Que Está Perdendo Muito Vídeo Top Exatamente Gurizada Além De se Inscrever Já Ativa O Sininho Para Você Não Perder Nenhum Episódio Da Pecuária Tudo Dia Às 11 Horas Além Diz Dá Para Você Tem Gente Que Almoça Mais Cedo Dá Para Almoçar Assistindo Os Gurita Pecuária É Verdade Mesmo Chegou Na Escola Já Tira A Muchão Na Cama Pega Coloca Nos Pecuária E Tava Tava Vendo Nossa Muito Bacana Tá Show De Bola Mesmo E O Mas Seizão Nessas Vai Que Vai Nem Nem Forcejeia O Mas Seizão É Bruto Não Tem Como É 283 Esse Aqui Só Que Ele Está Chipado Também A 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 Então Aí Mas Futuramente Aí A Gente Que Pegar Mais Um Trator Menor Zinho Ou Pegar Um Maior Logo Mas A Ideia Não É Vender Esses Aqui Né Manter Todos Para Poder Conseguir Fazer Um Fazer O Mais Agilizar O Serviço Né Porque Senão A A A A A A A A A As Plantadeira E Tal Daí Deixar Uma Ali Pro Guincho Já Fica Top E Também Para Trabalhar Com Os Animais E Tal Caso A 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 Episódio de hoje, amém. Olha, até vim de badeca hoje, amém. Não, hashtag, hashtag, badeca, depois dessa. Aham. Lolo, badeca. Ó, pesada. Quem tá assistindo o episódio de aqui, eu já comentei pesada. Bora comentar bastante no vídeo aí. Gurizada, que tá gostando aí dos guris da... Opa, já. Nossa, eu ainda tô. Eu vou me acostumar. Pode ir na frente, eu vou fazer a volta. Eu ainda vou me acostumar, mas pra quem tá gostando da série aí, dos guris da pecuária, pesada, e já comenta aí, deixa aquele comentário aí, falando aí, ó, hashtag, badeca, em homenagem a esse episódio especial. Vamos ver aí. Exatamente. Quem é que são os bravos aí, Raki? Ah, com certeza. Que estão de olho aí no episódio. Vai ter uns... Quantos, amém, que vão deixar a hashtag, amém? Porque a gurizada é fera. Com certeza, amém. São bravos demais, né, amém? É. Eu tô muito feliz, amém, com... Pesada tá comentando sempre aí no vídeo, deixando bastante like, amém. Tá louco, amém. Eu fico feliz demais, amém. Gurizada é fera demais, não adianta. É os guris, né, amém? É tudo os guris, né? Não adianta, não adianta. Não, os guris são ruins e nós estamos com os guris, não, amém? Exato. E vai que vai, que é maciça. Uma pressão, tá encostando o telizão. Pois é, amém, tá botando pressão demais no máximo, amém. Ah, não. Aqui é... Aqui não tem como, mano. O P.A. tá com os dois pés no acelerador, só pode? Essa parte aqui até parece que vai rapidão, né, que a gente planta, mas ali na outra parte aqui é maior, né, ó. Já dá uma demorada a mais pra... pra alinhar bem certinho, né. Bom, mas ficou uns conjuntinhos bacanas, meu. O telizinho ficou top aqui na plant-center. Ah, combina, né, ó. Exato. Combina demais. Me parece que, tipo, tem algumas maquinárias que são feitas pra trabalhar com os implementos certos, né. É, pior que é. Tá louco, combina demais, amém. Ficava muito bacana aí. Isso aí. É, eu acho que nós voltando aqui esse pedaço que a gente já fecha, já, Ria. Já. Agora a gente tá com... Tamo com 18 linhas de plantio, é muita pressão, né. É, os gurias agora já estão na fase da evolução. Já evolução não, né, porque não é nossa ainda, mas mesmo assim, né. É, gente... Tem aquele riqueiro. A gente já tá conseguindo arrendar pra nós comprar e também não vai demorar mais muito, né, Ria. Já vamos... Daqui um pouco já vamos tá conseguindo aí arrendar bem certinho aí pra... Pra aumentar a produção. Ó, aqui eu já... Eu nem vou ir mais pra lá que daí eu já vou deixar pra ti terminar ali. Finaliza no cantinho. Eu vou pegando aqui já. Pra carinha volta aí, piazada. Pra não dar encontro com o Fátima Bernardes. Ah, não. Agora é encontro com os gurias da pecuária tudo dia às 11, né. Ó, ó. É... É isso aí, ó, piazada. Maranha, vamos continuar o serviço aí. Temos aí todo esse campo aqui debaixo, que é a parte pra plantar aqui de cima também. E amanhã nós estamos de volta com mais episódio, né, Ria. Exatamente, gurizada. Não perca o episódio da manhã porque todo dia é dia dos gurias da pecuária. É, amanhã vai estar top demais. Então, piazada. Esperamos vocês amanhã às 11, hein. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, ó. Um grande abraço. Valeu, falou. É nóis, gurizada. Falou, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí